E aí galera, tudo beleza? Aqui quem tá falando é o Rodrigo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Desbravando a Terrinha. Bom, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando um pouco da Expo Bairrada, uma feira que acontece entre os dias 3 a 7 de julho em Vila Verde, Oliveira do Bairro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A feira conta com vários estandes, a maioria deles são de pessoas que vivem aqui em Oliveira do Bairro mesmo. E tem desde estandes com artesanato, comida e doces típicos até carros e motos elétricos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Espero que tenha gostado do vídeo. Comente caso queira ver algo específico aqui no canal. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e clica no sininho, assim o YouTube sempre te alerta quando tem vídeo novo. Então, até o próximo vídeo. A CIDADE NO BRASIL